O FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, abriu hoje o período de inscrições para o segundo semestre de 2022. O prazo termina sexta-feira. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou chamar de volta aqui Roberto Tomás para falar de um assunto gostoso, que é assunto de educação, financiamento estudantil, né Tomás? Isso mesmo, Onicomedes. E o FIES, que acabou de abrir as inscrições para o segundo semestre do Fundo de Financiamento Estudantil. Portanto, o FIES, que é para quem quer se ingressar em uma escola do ensino superior privada, então pode procurar que a partir de hoje começou a liberar o financiamento para as pessoas que estão em casa. que tem que seguir alguns critérios, participado de alguma edição do Enem, né, a partir de 2010, alcançado pontuação média nas quatro provas, ciências humanas, ciências da natureza, linguagens, matemática, então tem que ter conquistado aí a média de 450 pontos e não ter zerado redação, tem que ter tido acima de zero. E também comprovar renda familiar bruta per capita de um a três salários mínimos. Portanto, o FIES começou hoje, as inscrições para o segundo semestre, 2022, vão até sexta-feira, dia 12. Para quem conseguiu o resultado, sai no dia 16, na terça-feira, portanto, fique atento aí às redes sociais, é só entrar aí e tentar, quem sabe, ser mais um dos beneficiados ao financiamento. O financiamento é aquele que você tem que, você consegue o dinheiro para poder pagar a faculdade, né, mas depois vai ter que, com o dinheiro depois de formado, né, com o emprego dos sonhos, pagar o FIES, tá bom? É, com o emprego dos sonhos que paga o salário dos sonhos, né, Tomás? Que tem, que tem umas faculdades de sonho que a gente tem aí, que não, que não paga o salário dos sonhos, não. Aí você vai ficar aí pagando FIES até, até, até. Eu fiz todas as faculdades particulares, né? Já tranquei período demais na minha vida por causa de dinheiro, mas deu tudo certo até aqui, viu, Tomás? Tomás tá rindo porque ele pagou a dele com o pé nas costas lá. Isso é... Ô, deixa eu só falar então, porque tem que, como diz o outro, quem não entrou ainda, não se ingressou, ou às vezes fica fazendo planos, não faça planos não, entra logo que Deus vai dando o caminho certo e algumas portas vão se abrindo, porque quando eu entrei para fazer faculdade, não tinha planejamento nenhum. Nem existia FIES, Nico. Eu tenho um amigo, o Vinicão, filho do Melodia, que trabalhou aqui no Sistema Leste. Ele, quando passou na faculdade de Engenharia Ambiental, ele me mostrou, Nico, passei. E agora, como é que eu faço? É muito caro. Falei, faz a matrícula e entra. Daqui uns dias você tá mandando um convite formado. Já tá trabalhando na área. É assim que funciona. Valeu, Roberto Almas. A gente incentiva o estudo, né? É, a gente gosta de estudo. É, isso é bom. A gente vai conseguir mudar o mundo assim, estudando, né? Com violência, com essas coisas, não muda nada não, né?